Sabe por que em comunicação, rádio, tv e internet começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce e se destaca. O curso de rádio, tv e internet da Casper desenvolve a criatividade por meio de trabalhos práticos, como produção de webséries, podcasts, programas de tv e curtas metragens. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje, ou se irá além em sua carreira profissional. Acesse casperlíbero.edu.br e faça Casper. Acesse casperlíbero.com